Vamos adorar o Senhor para que entre o Rei da glória te chegue, amém? Vamos adorar o Senhor para que entre o Rei, Jesus rei da glória, vamos adorar o Senhor para que entre o Rei, Jesus rei da glória. Vamos adorar o Senhor para que entre o Rei, Jesus rei da glória, Jesus rei da glória, Jesus rei da glória, Jesus rei da glória e com Deus rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei. Para que rencorrê, Jesus, me dá glória, eu amo o teu coração, eu amo o teu coração. Para que rencorrê, Jesus, me dá glória, eu amo o teu coração, eu amo o teu coração. Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei. Ele é o rei, 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 Ele é o rei. O que é essa? A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. O que é essa? A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. O que é essa? A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. O que é essa? A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. A sala do trono, com a sua beleza, que é esperado. A sala do trono, com a sua beleza. A sala do trono, com a sua beleza. A sala do trono, com a sua beleza. A sala do trono, com a sua beleza.